E aparentemente o GFM já tá pronto, já teremos a transição de tela. E eu vou ficando por aqui, já vou dizendo uma boa noite aí pra vocês. E eu volto amanhã aí com esse salvejo de quatro, quer dizer, mais tarde, né? Daqui umas quase dez horas. É isso aí, pessoal. Um abração, boa noite. Fui, valeu. Só esperando a confirmação do se tá tudo certo. É, hoje talvez esteja baixo ou só no meu... É, beleza, tá tudo certo, parece. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora esse finalzinho do primeiro dia. Sou o GFM. Vou fazer uma run de Catherine, Fubari, Babel, Paris, One Picture Seed. Ah, um monte de coisas. Eu talvez esteja um pouco nervoso, não sei se dá pra anotar nem a voz. Eu tenho anotações aqui, mas dá tudo certo. Tem um tempinho entre as fases e em algumas fases. Então, eu vou explicar um pouco da história do jogo, tudo mais, conforme for. Mas, isso daqui é um modo extra do jogo Catherine. E a gente só tem que subir quatro torres aleatórias. Então, vou explicando como que é a aleatoriedade da torre, conforme for nas próximas fases. E, basicamente, eu tenho que chegar no topo da torre com os dois personagens. Aí, eu estou, cada controle está controlando um deles. E é, basicamente, isso. Aí, quando... Opa! Aham, paca, 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 paca... Beleza. Aí, quando o pessoal do tempo estiver bom, posso começar quando for. Pode dar um countdown. Vou começar de 10, só para fazer a campanha. Fechou! Então, vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1... Então, a gente tem que escalar torres com os dois personagens. Qual é a única ação que a gente tem? Puxar e empurrar blocos. E uma ou outra, que eu vou explicar depois. Então, a gente tem que puxar os blocos para ir fazendo uma escada, ou derrubar a torre para chegar até a gente. Só rapidamente, tem uma coisa divertida aqui no início da primeira fase, que é, eu posso derrubar a torre de um jeito específico para já me dar uma escada interessante aqui. Então, empurro esse para a direita, esse para a esquerda, aqui para a direita, esse pedaço vai cair. E a partir de aqui fica mais normal. Todo início de fase é determinado. E depois disso, Vincent, bem, né? É aleatório. Aí, basicamente, eu vou fazer isso o resto da fase inteira, que é mais fácil. Eu vou puxando para formar uma escada e tento subir com Vincent e ir com a Catherine. Aí, se vocês olharem no canto superior direito, eu estou agora no level 3. Cada estágio tem 10 leves. Para cá, não, cuidado. Cada fase tem 10 leves. E entre os leves 4 e 6, a depender da fase, é, 4 e 6, não sei se eu tinha falado certo ou não, enfim, empurra. Dá uma resetada, como aqui. E aí, a torre fica um pouco mais certa. Porque conforme a gente vai escalando, a torre vai quebrando. Por sinal, valeu pelos good luck no chat. É um pouco difícil tentar comentar isso, acompanhar o chat, e jogar, é, no Switch. Eu já falo disso. Então, é, se eu ignorar o chat, mouse, vou tentar em breve, não precisava fazer isso tudo. Mas, é, e esse reset, é, os leves, não o reset. O, o level, sobe a cada 8 ou 15, 8 ou 15, né, 8 ou 15 andares. Vai depender da fase, as primeiras fases, é, são mais de boas, as últimas começam a demorar mais, entre cada um. Ah, sim, e... Vincent, por que você me puxou? O que eu tinha falado? Ah, vou ter que puxar esse também. Essa torre é aleatória. Em qual sentido? Se vocês olharem, cai em blocos, meio que uma parede cai de uma vez. Então, essa parede que tá caindo é aleatória. E, ou melhor, qual parede tá caindo, qual segmento vai cair, é aleatório, mas, a... os segmentos em si não são, então, eu posso ver pedaços que eu já conheço. Vou tentar apontar isso quando for. E, aqui, a gente tá chegando no level 9, logo mais, tá no 10, aí vai tocar um sino, aí, que significa que spawnou o final da fase. Ah, eu vou fazer... Eu não posso puxar esse. Tá, se eu puxar esses dois, eu posso usar o X-Factor aqui. E, foi lente, então, vai dar um ruizinho ali. Tá, 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 tá. Ah, eu vou fazer isso. E, essa é a outra ação que eu tinha mencionado, que, esse é um consumível, a gente tem três desses, por fase. Aqui, eu usei o primeiro, aqui, eu vou usar o segundo. E, usando isso, a gente pode pular dois, andares de uma vez. Isso, isso foi a primeira fase. Eu evito usar esse ao máximo, aqui, pra... Só por segurança, porque é uma maratona, é aleatório, eu tenho que tomar todo cuidado do mundo pra não fazer besteira, então, é divertido. Mas, isso foi a primeira fase. Mas, bem introdutória, bem de boa. Agora, a gente vem pra segunda fase, Man here. Aqui, começa a ficar mais aparente que cada torre tem uma temática. Primeira, é introdutória. Segunda, o tema é uma torre extremamente estreita. Aí, aqui, eu vou ter que começar mais a derrubar a torre, e não apenas puxar os blocos pra fazer uma escada. Por quê? Conforme que eu vou puxar esse, vai cair o... Iria cair o bloco ali da direita, se eu não tivesse impedido a queda dele. E, conforme a torre vai caindo, ela vai ficando toda destruída, e você não consegue mais subir. Então, é importante você também puxar blocos pra derrubar a torre pra você fazer um andar mais estável. Aqui, eu posso... puxar e empurrar... puxar e empurrar. E empurrar, eu disse. Tá, não. Vou ter que ir pra esquerda. E aí, esse... Agora, começando a comentar outras coisas, esse jogo é o Catherine Fubari. O Catherine original foi lançado em 2011, pra Play 3 e Xbox 360, se eu me lembro bem. Aí, recentemente, teve um relançamento em... puxa... para PC, que é o Catherine Classic, por aqui. Em todas as versões, o modo Pairs funciona igual, e eu consigo controlar a minha câmera e ver pra onde raios eu estou indo. Por algum motivo, no Fubari, que é um relançamento do jogo com melhorias gráficas, modo online pro batalha e pra esse modo também. Eu estou sentindo não puxar esse bloco. Melhorias gráficas, online e tudo mais. No Pairs, desse modo, você não consegue controlar a câmera. Então, eu tenho que subir toda essa torre sem nem saber o que está acontecendo. E aqui é o terceiro bloco especial, que eu esqueci de comentar os outros. Esse é o bloco de espinhos. se eu ficar parado em cima dele, saem esses espinhos e me matam. O que não é muito legal, porque... Vou pra esquerda. Se você morrer nesse jogo, não tem checkpoint. Então, eu perderia aqui 2 minutos, o que é pouco ainda. Mas sei lá, numa fase, quando eu estiver no final da fase, algumas que dava uns 5 minutos, por aí, aí começa a ficar ruim. Bem ruim. Mas é, aqui eu vou fazer uma torre. Pra esquerda? Pra esquerda. Uma ponte pra esquerda, Vincent. Ah, aí, esse bloco eu não consigo mover, então vou ter que vir por aqui mesmo, e boas. Ah, coisas divertidas. No Cadillum, você pode ir pela lateral, então eu posso fazer isso, pra poder continuar subindo. E continua. Aqui tá horrível. E aqui eu vou usar um X-Factor, daqui de cima, vai continuar subindo. Tampampam. Agora aquele bloco ali vai quebrar. Deixa eu empurrar esses dois. Não esqueça, vai cair. Então, tá. Isso. Aconteceu alguma coisa ali, pode ir pra cá. Isso, deu bom. Tudo com um planejado. Agora eu empurro esse bloco pra direita, faço uma ponte, aí eu continuo subindo por aqui. Beleza. O que é aquilo? Conforme eu vou subindo, eu vou deixando a torre mais destruída. Então, conforme caem novos blocos, tá tudo muito... Não esqueça de segurar um botão. Não esqueça de segurar um botão. não esqueça de segurar uma forma sobre o outro. É isso que eu pra mostrar. É isso que eu say. É isso que eu vou deixar. E aí, eu não e. eu pra ver o Brian. E aí e eu também acho que a gente tem algorócção! Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Beleza, é pra tá Beleza, voltou Mouse aí Eu simplesmente ouvi um silêncio de repente Aí eu olhei e o stream tava morto Então, mouse aí Beleza, o timer tá parado Então, não sei o quanto perdeu Foi pouco, porque eu pausei Assim que eu ouvi o silêncio, mas um pouco Mas vamos lá Voltando em Cinco, quatro Três, dois Um, foi Eu não tenho a menor ideia do que eu estava explicando antes disso acontecer Vou puxar esse bloco pra direita, puxar esse daí pra baixo aqui E continuar subindo aqui Acho que eu tava falando sobre o jogo ser pra Switch E eu já reclamei da câmera, isso eu tenho certeza Vou puxar esse bloco pra esquerda Eu tenho dois X-Factors ainda e estão no finalzinho Vou usar um X-Factor aqui Ó, tá Tcham-tcham, tá cá Eu vou fazer uma escada pra lá Agora É, então Não sei por que No Full Body Você não consegue controlar a câmera O que deixa bem complicado Uma outra coisa que complica um pouco A run de jogo em particular Mas isso é pra mim É Eu comecei a correr esse jogo No PC No Caterine Classic Que é o Ah, isso Não Você tinha que ter puxado, Cat Não, Cat Tá, eu vou pra direita Eu vou fazer coisas É, e lá Eu jogava com um DualShock O que era Bem mais de gosto Do que jogar com dois Joy-Cons Simplesmente pela forma Como era Porque aqui eu tenho que jogar dois analógicos Que não é tão Preciso Porque eu preciso fazer aqui Você cai Você vem pra cá Você vai pra lá Ah, é uma coisa que A torre Vai caindo Então eu não posso Levar todo o tempo do mundo e tal Só lembrei porque a torre começou a tremer Então eu tenho que ir Relativamente rápido Além de tudo Tá, 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 tá Vou puxar com o Vincent aqui Empurrar com a Catarine Assim Assim Aqui Final da segunda fase Eu vou ter que puxar esse bloco pesado O que é simplesmente lento E empurrar um pra cá E usar o X-Factor aqui E isso é o bastante E fim da segunda fase E fim da segunda fase E fim da segunda fase Aguente, por favor Beleza Tem que subir a torre Fazer escada Às vezes tem que derrubar a torre Pra ter os próximos andares mais estáveis Essa próxima fase É uma fase interessante Porque originalmente No Catarine Classic No de Play 3 Like Walk O tema da fase Era aleatoriedade Por algum motivo No Fubari Que é um relançamento do jogo Com melhorias Eles tiraram todos os elementos aleatórios Então essa fase ficou muito mais de boas Tem só um bloco novo Que é o bloco de gelo Acabei de lembrar que eu não expliquei o bloco que quebra Mas é, tem um bloco que quebra Quando se passa duas vezes Então aqui é só agora Esse bloco Que se eu andar Que nem pra direita aqui Eu vou chegar no gelo E cair Direto Vai fazer mais sentido Quando eu tiver Sei lá Uma sequência de três gelos Então Esse bloco é bem perigoso Porque Pode me matar Se eu andar pra direita nele E tiver um precipício Tipo Ali Então Tomar cuidado Um passo E aí eu ocupo o controle Porque se ele andar mais de uma vez Eu morro E eu não tenho muito o que fazer E beleza Subindo Aqui eu vou empurrar essa metade Trago isso até mesmo E vou continuar subindo por aqui Não Esse O pessoal na comunidade chama de X Factor No original até tinha No modo história você conseguia Usar esse item Mas no Pairs Não tinha Então sim Isso é novo É interessante Vou jogar o Full Body Porque ele é Por mais que seja a mesma coisa Do original É bem diferente Ele é bem mais rápido Do que o outro E que nem Os fatores aleatórios Tá, tá de boas Aqui não tem mais O Monster Block Que era um bloco Que se movia Aleatoriamente Ops Derrubei o Vincent Ah Ups Não tem mais O Bloco O Mystery Block Que era um bloco Que pode virar Qualquer outro bloco Fazer isso Um passo Desce Com calma Eu vou fazer Isso Só pra ter uma torre Um pouco mais estável Aqui Aqui Eu vou fazer Assim Porque eu nunca gosto Do bloco de gelo E tal Então Vamos com calma Mas chegar até o final Aqui é uma Aumentação Bem básica De Catherine A gente puxa Primeiro pra um lado Depois pro outro E continua Subir Caio E tal O bloco de gelo Dá pra mostrar ali em cima Legal Então se eu andar aqui pra esquerda Vou vir sentindo até o final E não tenho o que fazer Mas posso usar um personagem Para bloquear o outro Direita Beleza Pra cá Cadrine sobe Esquerda Beleza E eu vou pra direita Aqui Aqui é um ponto Que a torre se divide em dois Em duas Aí eu vou Continuar subindo por aqui Desativar os espinhos E agora Não tem muito mais o que falar Do jogo em si E eu posso logo mais Salar um pouco Da história do jogo Só porque Explicar por que raios Eu tô subindo Essa torna Derrubar esses dois Em Trudin Eu concordo Eu acho muito legal Correr o primeiro Eu acho que a outra esquerda Ao mesmo tempo Ah, tá Eu achei que tinha espaço Pra isso Vou derrubar aqui Então Exatamente por conta Da aleatoriedade Porém Esse jogo É muito mais rápido Do que o outro No sentido de Você tem que Pensar Muito mais E Não Isso é o que eu tava com medo 4 minutos Tá de boa A estimativa é alta Pra considerar isso E agora Já morri Tá suave Não tem mais por que Ficar nervoso Só chegar até lá É Porém Como é muito mais rápido Acaba sendo mais Perigoso É Sobe, sobe, sobe Sobe Mas é Enquanto a Não tem mais rápido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto